Pessoal David, como é que é? Vamos dar aqui uma deita à malta. É. Temos, não temos, não temos, não temos motor. Não. Porquê? Está ali. Está ali, está ali, olha, está ali. Isto é o motor do Punto GT, não é? É, sim. Então, quer dizer, eu venho aqui ver como é que está o estado do carro e é isto, não me apresentas. É pá, o dia está pior. Não, mas está com um bom aspecto. Rosa, está com um bom aspecto, não está? Está, está muito bom. Hã? Está muito bom até. Assim é que ele está bom para ir trabalhar. Não, não. Não, mas já tinha a cabeça fora, entretanto houve esta novidade para fazer o motor na Veicoma. Pois. Voltei a apontar tudo para não faltar parafusos nem tampas aos homens. Pá, mas o motor está fixe. Um dia está a fazer a pressão dos cilindros. Estava jóia. Está. Pois é, malta, vocês não sabiam ainda, este é o anúncio que o motor vai ser feito a Patrão. Como diz que eu vou dizer? Há Patrão. Temos novidades. A Veicoma quis abraçar aqui o projeto. Vim aqui falar com o amigo Rosa. Amigo, o amigo Rosa tinha dito logo, pá, se meteste por estes caminhos apertados. Há sempre trabalho. Isso é um trabalho morado, como eu falei. Pá, e mais de ninguém eles têm ferramentas para fazer. Sim, então falámos lá com o Varanda, o homem da Veicoma e a gente aqui já tinha a cabeça a falar, pronto. Para tocar a junta, para trocar as cenas, mas íamos manter o bloco e a cabeça stock. Íamos. Iamos. Depois começa a haver um nervo. E depois começa a haver um nervo, começou-se a falar com os homens da Veicoma e pronto. E vamos fazer umas coisas que vocês ainda não vão saber já. Agora deixem desenrolar os episódios. Mas para o motor ir daqui para lá é sinal que vai a vida da mina. É tipo uma gaiva fora da vida da mina. Olha, eu trouxe-vos aqui umas coisas para a gente depois aplicar. Olha, eu trouxe uma caixa de origem. Para retar. Para retar, estás a ver com o que até sabes. Para a gente depois, pá, para não estragar aqui a minha, então depois fazes a tua magiazinha. Fazes a pá, a chamada pá do .gt. Pá da origem. Pá, trouxe um alerãozinho. Como eu não tenho alerão para parecer um .gt, convém um alerãozinho. É pá, agora, daqui se calhar algumas coisas eu levo já para a Veicoma, não é? Eu ia trazer tudo para aqui? Não. Isto daqui agora não vai fazer falta. Vai fazer falta lá a eles. É eles, não é? Então pronto, se a gente se calhar daqui já separa coisas para eu levar. Tipo as correias, o apoio fica cá. Distribuição, esta parte aqui do jogo de descarbonização também vais levar. Aqui as correias, já. Há de faltar os extensores. Está tudo para aqui. Isto é as relas. As relas também podes levar. Ok. A gente já dá aí uma olhadela a ver se para o material aqui. Sim, porque agora temos que fazer a proeza de meter aquele motor aqui na mala do Ibiza. Sem estragar o carro à minha mulher. É sem stress. É sem stress. Então vamos lá a ver. Agora tenho que arranjar a maneira de segurar a câmera, não é? Porque é para ajudar. Não consegues meter ali no vidro. No vidro. Consigo, consigo. Sim. Olha aqui já um suporte à maneira para a gente pôr aqui. E agora o que é este? Pôr ao alto. Vem as perguntas? Ah feeling it. Bem... Nem me ouvi ver este. Não. Mostra. Não mete-os no YouTube. Esta pode ir para o YouTube. Vejas aqui as afroses. Bem, não há mais cartões não, morro? Então vamos por aqui o alto. Que é este que eu faxe é só NinjaT crianças. Isto é como fazer um motor de um ponto de jeito de andar. Comece a tomar uma aula do Ibiza e andas. Vai ser um ponto de jeito de andar. Já temos aqui um Ibiza bimotor. Não é biturbo, o homem tirou o turbo é só um turbo. Agora Davide vamos arranjar coisinhas. Fiz ficar aqui à maneira. Olha lá isto aí na maça a segurar. Já vem em sítios piores. Tu é que era isso aí a segurar. E já está todo lá dentro da querida. Ouviste isto muitas vezes. Nunca ouvi falar. Nunca esqueci de chegar a ver isto. Já temos aqui o motor do GT. Agora o próximo vídeo não sei quando é que será. Portanto, não começam já com essas dicas. Ah, estás com outra roupa. Vai ser outro dia. Agora eu não sei quantos dias é que isto vai acontecer. Dias. Não, não. Dias, dias. Porque eu não sei quando é que consigo levar o motor. Mas pronto. Para vocês vai ser um ou dois segundos. A próxima fase é a deixar o motor lá no varanda na VECOMER. E vamos fazer... Vocês logo vão ver o que é que vamos fazer. Amigo Rosa. O que eu tenho que levar é só aquilo que está ali. Tem. Distribuição. São relas. Passa a precisar alguma coisa. Mas aquilo. Pronto. O que eles vão fazer há de ser só necessário isso. Então vai. Fica aí por aí que agora vamos não sei quando. Mas vamos à VECOMER deixar o motor. ELECAS. Eu não disse que era rápido. Bem, outro dia. Muitos dias depois. Muitos dias depois. O motor anda ali ao trambolhão. Vocês sabem as voltas em que o motor já deu ali. Estou com outra blusa. Outro dia e tal. Para vocês são uns segundos. Para mim foi vários dias. É magia ali o YouTube. My friends. É magia ali o YouTube. Pois é malta. Agora finalmente tenho um motor de um .GT fiável. Ó. Não falha. Não faz mal. Não se luça. Não faz mal nenhum. Impecável. Super fiável. Ele vai ali na mala. Não dá problemas nenhum. É um .GT. Um motor de um .GT. Super fiável. Sempre a fundo. Zero problemas. Bem. Fora brincadeiras. Estou a ir hoje. Está a ser o dia que eu vou à VECOMER. Tenho comigo Ricardo Varanda. Para deixar lá o motor. Para fazer umas coisinhas. Mas porque é que eu vou lá? Eu inicialmente falei com o Ricardo. Da VECOMER. E sugeri-lhe. Que tal a gente fazer o mesmo na cabeça. Deste GT que fizemos no outro GT. Como vocês sabem. Se vocês seguiram. Foram eles que trabalharam a cabeça do meu antigo GT. O trabalho ficou um espetáculo. Eu, aliás, já pus o trabalho novamente na minha página. E a malta ficou maluca. A recuperação da cabeça foi uma coisa do outro mundo mesmo. Joia. E eu perguntei a eles se não fazíamos o mesmo neste GT. A qual o Varanda me disse. Não. Não fazemos. Eu recuso-me a fazer a mesma coisa duas vezes. Para o mesmo youtuber. Para o mesmo carro. Igual. Um carro igual. Não faço. Não faço. Se quiseres fazemos uma coisa a patrão. E eu. Oi. Conta-me tudo. Não me escondas nada. E pronto. Não vos vou revelar já o que é que vai acontecer ao motor do Punto GT. Vamos fazer por episódios. Eu creio ser algo que não foi feito aqui ainda. Vamos trabalhar a cabeça. Vamos fazer o que temos a fazer. Vamos mexer no bloco. Fazer o que temos a fazer. Não vou revelar nada ainda. Mas. Vocês agora. Vão ficar por aí. Eu vou levar o motor. Vou deixá-lo ao motor. Hoje é só mesmo deixar. Depois vamos ter episódios. Os vencês também. Vamos ter episódios. Episódio a episódio. Etapa a etapa. Do que vai ser feito no motor. Se ele for cortar. Eu filmamos a cortar. Se for para abrir. Eu filmamos a abrir. Se for para soldar. Filma-nos a soldar. Vamos ter episódios. De todas as etapas. Que a VE Comer vai fazer. No motor do Punto GT. Algo me diz que vai haver por aí. Muita faísca. Muita coisa. E um conteúdo. Muito fixe. Que acho que. É interessante ver um motor a ser montado. De raiz. Vê-lo sem cavalos. Zero cavalos. E depois ver o que é que ele faz. Não se preocupem. Os mais puristas. Que eu disse que não ia fazer a potência louca. Calma. Vamos manter o tema. Do carro. Road legal. Mas. Refazer o motor. Reparar o motor. Aqui não tem nada de coisa. Não é? Vamos só reconstruir. Depois mais tarde. É só regular ali a voltage. E vamos ver os números que ele faz. Vai. Fica por aí. Por agora vamos deixar o motor ao baramba. Bora. Bora. Fica por aí. Vamos lá ganhar tudo. Temosam. God rivers. Se inscreva no canal. 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 Estas etapas mais técnicas. Mais ao pormenor. Vamos documentar tudo. Se inscreva no canal. Vai. Vai vir mais. Se inscreva no canal. E aí E aí